Alô Sejão, aqui é o Jatinho de Aracaju Sergipe, roda a vinheta Fabíola Aqui é o Jatinho de Aracaju Sergipe, roda a vinheta Fabíola Eita rapaziada, dia amanheceu, 5 horas da manhã peguei o caminhão, tirei dali, levei lá no borracheiro Era só aquelas vábulas do Rodoardo no retorno, aí bora botar na rampa Quero mostrar pra vocês depois outro negócio de dar uma mangueira ali, mas não deu certo, do dízio Abastecer, porque aí manifesta, né? Já manifestou, já pega o frete, aquela coisa toda, abastece Não sei se vocês assistiram lá no Instagram, lá que o Estevam postou o negócio de tomar banho Então, aconteceu, foi agora, há uns minutinhos atrás aí E tá mudando linha na pipa, rapaziada BR-101, KM-161 Vamos que vamos, vamos embora, vamos passar ali por Colatina, pegar o... Na verdade, pra nós que estamos indo pra Belo Horizonte, que já estamos aqui em cima, não é bem um desvio Ali o caminho é mais ruim, a estrada, não sei se mais ruim existe, pior, né? A estrada ali tá bem precária, bastante buraco É... não rende tanto a viagem Mas também não é... não é... já é meio que caminho, sabe? Do que dá a volta lá pela 262 262 também é uma estrada pesada, no fim vai dar tudo na mesma Vamos sair lá em Manhoaçu Será que eu falei certo o nome? Lá onde a BR-116 cruza com a 262 Mas vamos pegar ela lá No sentido Belo Horizonte, Belo Horizonte Vamos pro Goiás, do Goiás, Mato Grosso Se quiser também dá de descer ali pro Rondonópolis Mas aí fica um pouquinho por fora Entra no Mato Grosso do Sul, né? Mas já dá pra cortar, sair em Rio Verde Desce a serra lá do São Vicente Cuiabá Vamos embora Porto Velho E o nosso destino que é o Maitá No Amazonas Rapaziada, o diesel baixou Mas por aqui Os caras da bomba ainda não baixaram, não Só quando chegar diesel novo, né? Só quando o diesel que veio da refinaria chegar aqui, né? Mas não tem previsão, não Pra subir é rapidão Mas pra baixar demora, né, rapaz? Então, o Estevam tá indo ali na frete Vamos embora Pretendo fazer a viagem aí na retaguarda, aí Porque... Da onde ele quiser parar, nós paramos O que ele quiser fazer, nós fizemos Agora até nós ir almoçar Porque já é 11 horas Eu digo, ah, já sai daqui comido, Estevam Eu digo, não, vamos comer mais lá pra frente Tem um lugarzinho melhor Comidinha mais barata Eu não que é melhor, mas é mais barato Porque ali é caro, rapaz Eu digo, tá, você bora? Eu tô contigo Aí tamo indo aí No que acontecer, nós vamos mostrando pra vocês aí, beleza? Mas tamo início Saindo agora do município de Linhares E o nosso destino é Amazonas Humaitá Eu tava estourando pra parar E esse homem não parava Vai trancar a porta dele, ó Ele quer fazer alguma mutreta Acho que ele quer ficar escondidinho ali pra dentro Ai, 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 vamos embora Eu não filmei isso, cara Desce e junta Nunca caiu se as muletas tá caindo hoje O que será? É mesmo, Sérgio? Não, coloca aí, coloca aí Desce e junta Barranhar o caminhão todo, rapaz Tu dorme com elas aqui na rua assim? Ah, só foi essa noite Que lá no poço é fechado Porque ontem de noite eu vi, eu digo Rapaz, ele dorme com a muleta pendurada pra fora daquele jeito Não, mas só foi ontem Fazer café? Vamos fazer tudo agora Acho que eu já vou tomar um banho, cara Ah, o caroto tá cheio O banco tá aí Não, hoje é... É quarta, né? Não, rapaz, não interessa Tem que tomar banho Eu, o que que tu fez com aquele vídeo que tu filmou Eu vindo de tomar banho? Não, não filmei Não filmou? Filmei, podia ter filmado, né? Eu ainda cheguei a falar assim Aquele que o vídeo postou lá no Instagram Gostei que tinhas postado Eu fui procurar, não achei Não, coloquei não Porque eu não sei se eu tenho autorização pra mostrar Ah, para, né? Uma coisa linda dessa Vamos abrir aqui, então Eu botei lá no Instagram Só nós chegando naquela cidadezinha Num buraquinho Marquei você lá no... No story só Não, aí quando você for fazer Você fala comigo Depois você edita Eu não sei editar aí Eu não edito Você nem edita vídeo? Não, não tem editor Ei, esse laranja combina com aquele laranja ali? Combina com tudo Esse boné aí é top, cara Isso é top, né? Esse boné Eu tenho só um cinza da cor do... Você sabe que nós não pode falar muito desse boné Porque tem gente que vai lá nos comentários E fala que nós somos baba-ovo do Nen, né? Ô cara, eu em todas as empresas que eu trabalhei É legal tu falar isso aí Não, escuta só Em todas as empresas que eu trabalhei Eu sempre fui puxar saco do patrão Não é puxar saco Que era certo, era certo e tal Eu fazia, acontecia Porque o bom trabalhador Ele abençoa a sua empresa A ferramenta de trabalho Agora fica xingando Porque essa desgraça Porque não sei o que aí Coisa e tal Então, cara Eu pretendo morrer babando os ovos do Nen Não, não é babando os ovos do Nen Deixa eu te explicar Não, não, não Eu tô falando o linguajar que o povo fala Tu tá entendendo? Qual é o comentário? O comentário não é baba-ovo? Eu vou te... Não, o comentário é que a gente fica elogiando ele demais Então, daí eles falam que é baba-ovo É, é puxar saco do Nen Que não sei o que Mas, não é puxar saco É gratidão Porque Ele com um coração bom Deus, através da vida dele Abençoou nossas vidas Mas é Abençoou a sua Né? Abençoou a minha aí, ó Hoje eu tô com essa carreta engatada aí Não foi porque Divide o meu internet Foi porque O Sabarini acompanha ele Entendeu? Então Ele fez de bom coração É uma forma indireta, né? Ele fez de bom coração Ele não fez Ele não Ele não Ele não botou empecilho pra fazer um vídeo comigo Pra poder me ajudar E nada Ele Ele mesmo fala comigo Se ele pudesse ajudar mais pessoas Ele ajudava Mas você sabe que Que o Nen é correria, né? Correria E tem muita gente que não entende isso Acha que por quê Porque ele teve uma oportunidade na Iveco Né? Como ele mesmo diz Vou falar a palavra deles Era um lascado, quebrado Que deu certo E hoje tá bem Mas sabe que sabe o que que tem Cadê o sal, Serjão? O que que tem muita gente que acha que não entende sal? Nós temos por força Diversos modelos Tu queres com tempero, sem tempero? Ó, eu aqui sou o cumbineiro E o Serjão é o serviço Tem essa garrafinha e tem mais outras coisas Essa garrafinha é sal? É sal Ó a garrafinha do cara Pra você tirar a tampa É ali, doidão Tá furada já É a estratégia aqui, ó Ah, estratégia Ah, não fez o curso, né? Aí joga na mão assim Joga direto onde tu quer Tem que lavar a mão? Foi o Celso que fez isso aí Isso é coisa do Celso Não, o Celso é sangue de bala Não, bota mais, né? Eu vou botar mais ovo, pode? Só pode botar mais nove Ó, você faz favor na hora que você for no mercado Comprar ovo Comprar ovo de trinta Aí compra duas bandejas Porque do jeito que nós vamos aí Nós vamos comer só ovo até Ah, quando chegar lá na Rondônia Lá na Vilhena Aí nós vamos parar lá Que eu conheço um açougue lá Que meu avô morava lá Minha avó, meu avô faleceu E eu só ficava lá Um açougue pra nós comprar bisteca de boi Ó Oi, Estevam Hoje mudou tudo E nem pode mais Na verdade nunca pôde Mas antigamente Era um negócio de caça, né? Eu conheço uns lugares ali Que era restaurante de caça O cara levava pra gente ver os freezes Isso há uns anos atrás aí Levava, abriu os freezes Tava lá o tatu Paca Cutia O que tu quisesse O que você quer comer aí? Isso aí é aquela história do fera Comendo fera, sabe? Ó, caiu aqui Em cima aqui, ó Mas tá limpo Caiu aí Não pode Não podendo desperdiçar Mas a gente tem que Eu limpei esse negócio aí Tem o que? Uns dez dias Uns doze, eu acho Tá limpo? Mostra pra eles Onde é meu chuveiro ali, ó Meu banheiro aqui, ó Meu banquinho Rapaziada, eu vou fazer um vídeo Eu não falei nada ainda Porque eu Eu tinha que falar com o Estevão Que era a moral dele Era a pessoa dele Era o nome dele Que eu ia estar falando o vídeo, né? Nós estávamos falando agora há pouco ainda do Nene Mas é Eu tenho Como é que fala? Um dia eu coloquei o Nene na capa do vídeo lá E o cara disse Ah, o Nene vai te processar e tal Eu tenho liberdade pra fazer isso Isso com ele Então eu não tinha ainda essa com o Estevão De falar sobre ele Esse banco que o Estevão está sentado ali, ó Esse é o banco de fazer comida Esse é o banco que faz tudo, né? É, o banco faz tudo Vem em cima do caminhão Sem ele, ó Não podia estar aqui sentado Tinha que estar sentado lá Porque minha perna dói muito Aí Aí eu vou colocar Eu coloco ele aí Nesse carotão aí E eu tomo banho aí, ó Aí o Estevão bota o banco Deixa o baldinho O Estevão bota aquele banco dele lá aqui, ó Aí Toma banho sentado aqui, gente, ó Para no cantinho Escondido Igual agora você está vazio Igual está aqui, quer ver, ó Igual nós estamos aqui Nós estamos na Na beira da rodovia aqui, ó Só que aí Como está aqui, ó E para cobertando ali E aí fica escuro Aí o cabo vai tomar banho sentado ali, ó Dá pra você ir, não? Um trem desse Toma banho sentadinho ali Eu fico sem comentário Não, aí você sabe o que acontece? Vou falar Vou falar Já que você está filmando aí Vai dar um vídeo Aí vai uma pessoa que vai ver O certo vai ver Vai lá no seu canal E escreve assim É por isso que eu odeio Não, não é por isso, não Eu odeio motorista de caminhão Você já pensou? Porque quando vocês fazem greve Sobe tudo Fica tudo caro O cara está sentado no sofá da casa dele Dorme na caminha dele As coisas chegam no mercado Porque a gente trabalha E ele odeia a raça de motorista Em vez dele orar e abençoar A classe, né? Os caminhoneiros Igual eu, enfermo Não perca a vontade de trabalhar Será que ele tem tudo isso aqui Que eu tenho Para encarar o que eu encaro aqui Igual nós estamos indo Onde estamos indo Para dizer que odeia a gente? Para quê? O que a gente faz de ruim? O que a gente faz de ruim? E eu pergunto para vocês A gente só trabalha Quanto tempo você está longe de casa? É desse jeito que eu penso Eu nem comento umas coisas dessas não Lá eu vejo e não comento Porque eu peço que Deus abençoe a vida dele Eu aprendi muito Depois de... Depois com esse negócio de canal Eu aprendi muito, cara Tu não imagina como Uma vez eu assisti a novela Nas antigas, de criança Se criamos em casa Com televisão ligada Na hora de novela E aí tinha o vilão No filme também tem Aí tem aquele que prejudica Que faz de tudo Para poder prejudicar o outro E aí pá Isso aí é de novela Isso aí não existe E eu comecei a acreditar Nisso Pode ser Ah, está muito inocente Mas não é inocência Porque cada um dá o que tem Cada um age como tem Como é Um cara que não acredita em nada Do que tu fala É mentira É mentira Cara, tu pode saber Um cara desse é muito mentiroso A cabeça dele Está só mirabolando Para fazer o mal para alguma coisa Quando ele não acredita em nada Aí tu pega uma pessoazinha Um inocente Qualquer coisa que tu conta Ele acredita Tipo de pessoa Que só tem bondade naquele coração Só É verdade Ele chega para ti Contando um negócio assim Um absurdo Não porque o fulano falou Disse tu Meu amigo Não faz isso Tu tem que convencer ele De que era uma mentira Está entendendo Pessoas boas Isso aí se chama pessoas boas O bom cobrador Sempre vai ser um mal pagador Tu pode ter certeza Aquele que fica em cima Em cima Em cima Ele sabe Que tem a chance De não pagar assim Como ele também Entendeu Verdade Um bom cobrador Por isso que ele fica em cima Rapaziada Eu acho que eu vou comer Que ele está cansando o braço mesmo Eu ganhei um pau de selfie Daquele da Ivete De botar aqui Fazer a coisa toda Não me adaptei com ele Não Ele é uma fortuna Rapaz Está ali Eu botei para carregar Você usou Ele para que agora Já que botou para carregar O rapaz Que nós estava comentando Lá de tarde Que eu falei Que eu ia gravar E não gravei Em respeito a ele Eu não sabia se podia E tal Ele disse Não mostra Mostra Porque tem muita gente Que pensa bobagem Ainda vem comentar besteira Sabe o que o Estevam Está fazendo ali Na verdade Eu estacionei Num lugar até meio ruim Bem na bocada Na entrada do posto Mas sabe por que Nós colocamos lá E por que Está as duas carretas Viradas para lá Sendo que está Tudo encostado Aqui Sabe por que Nós encostamos Diferente lá Os dois bobalhão Os youtube Encostaram lá Ali tem um monte De pessoal Tem uma casa Aqui Cheio de gente Ali morando Aqui Estava até assando Uma carne Fazendo uma festinha Ali eu acho Aqui Olha pessoal Olha na casa Aqui Sabe por que O Estevam Colocou o caminhão Ali Daquele jeito Bem indicado Aqui Bem pertinho Aqui a traseira E aberto Lá na frente Porque ele vai Tomar banho Ali rapaz Aí pega Aquele bancão Que vocês viram Bota ali no chão E toma banho Aí ele toma banho Sentado ali E aí fica meio Escondidinho ali No meio dos dois caminhões Ali Aí já é um posto Assim onde não tem Gente que vem Bater na porta Encher o saco Aquela coisa toda Sabe Então Daí ele fica A vontade ali Vou lá pegar As notinhas Do abastecimento Que ali para abastecimento Ele não desceu Do caminhão Não é bem assim Também para descer No meio desse monte de água Agora o homem vai tomar banho Isso é vida Hã? Eu Eu Sei lá A gente fica Sem palavras Aí é bom Aí ele falou Não mostra 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 porque tem gente Que fala bobaia ainda Porque o Estevam não trabalha Era para estar trabalhando Está com aquele caminhão lá E não sei o que e tal Só para ver a realidade Para ver o porquê Que as vezes O caminhão fica parado O tio dele estava trabalhando Com o caminhão lá Mas não deu certo Meu Deus Está na hora de cortar de cabelo Mas não deu certo E tal Aí ele caiu na estrada Mas o trabalho que é O que para nós Aí entra aquela história Da gratidão O que para nós É muito simples Muito fácil Entrar no banheiro Tomar um banho Ou fazer qualquer coisa Para ele é muito complicado Né? Não só ele Quantas e quantas pessoas Né? Aí é que vem a história Da gratidão A gente as vezes Não é grato pelo que tem Porque As vezes para ser grato Precisa perder Sabe aquela história De perder Precisa perder Para dar valor Complicado